Essa força-tarefa não vai dormir nem desanimar, até que o líder do bando... Bora que bora pra semifinal WG vs Zezek Mano, dois moleque brabo que eu tô vendo aqui também Muita, 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 muita rima de conhecimento Bora! Uh! Semifinal, galera! Juliana, tá chegando, hein? Depois dessa batalha, vamos pra grande final! Chobra, papai! Vamos acabar cedo, hein? Vamos acabar cedo hoje! Record de horário! Nunca fiz uma batalha tão rápida igual hoje E uma batalha tão bem feita, tão bem produzida e tão bem realizada por esses MCs Valeu? Vamos! Estelar, você vai chegar no nível desses moleque, querida Querida, Estelar Treina, filha, treina E vai e batalha com os caras mesmo Fala que eles tem peru pequeno Mete o louco Rima pederastia mesmo Rima conhecimento, rima tudo Tem que saber um pouco de cada coisa Porque se os caras forem zoar você, vocês zoam os caras, entendeu? Então, mano, eu quero ver você aqui um dia Demorou? É nóis! Vamo que vamo! Salve, WG! Cara ou coroa? Mano, vou pedir coroa Deu cara Deu cara ou coroa até agora, mano? Isso é louco Demorou É, deixa que eu começo É, deixa que eu começo Esse é que pediu pra começar Bora que porra! Semifinal Tamo chegando aos finalmente Eita! Ah, esse beat! Cê é louco! Vem, papai! Yau, 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 yau! Salve pro Vini que ele encaixou nice nesse beat Mas é isso Ah Ok, 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 ok Mas não tá ligado que eu faço improvisado E com certeza não é bomba com essa que não compete Só que se se fuder hoje vai ser noite de terror Bate recorde que esse cara vai perder no tal do hack Então para Por isso que eu volto na sacara Esse cara é fraco, mano E tá ligado que não tem nem reação Só que hoje eu vou cortar seu vídeo Lembra de Prime? Agora cê não terá edição Falo de hack Só que você rimando já é moleque Meu mano, eu faço na sessão Cê quer falar de hack Só que eu faço nessa track Porque você hoje não vai ter uma recuperação Então Não adianta de nada, meu truta Até porque, mano Sabe, eu faço na parada Cê já vai perder Logo é pro WG Infelizmente cê vai morrer Se só quiser vir flowzada Ok, flowzada Mas cê fraco, mano Tá ligado, então espere Só que eu jogo um pouquinho de Free Fire E você perde na batalha Fala bala de AR Aí, tipo ar Não sei se você entende Fala de moleque Rima não compete Só que se se fuder Eu sou a tal da Kitana Matando esse cara Só no flowzinho de Alec Lec Quer falar de Free Fire Agora é na vibe Por isso, meu mano Sabe que isso já consiste Realmente Você tá tipo Free Fire E seu talento é tipo a porta Não existe Aê Então por isso você é idiota Mas mano, sabe que sua rima Que não é rara A porta não existe Por isso você desiste Mas se ela existisse Eu já fechava na sua cara Ok, o lugar de onde eu venho Não existia pra batalha de Hip Hop Mas eu tenho competência Cê não entendeu com esforço Hip Hop e humildade Na batalha Hoje em mim eu tô trazendo existência Certo? Por isso que eu mato esse cara Independente Eu trago rima onde eu for Por isso que você é fraco pra caralho Eu percebi, meu mano Que nunca tá fazendo rap com amor Ei, ei, ei Da onde eu venho também Não tinha batalha Então sabe, meu mano Que agora você é freguês Quando eu comecei Tinha uma batalha por vez Agora já tem umas oito batalhas por mês Então hoje você já tem que entender Que eu vou te dizer, mano Que você é um ramelão Você pode até ter existência Só que diferente de mim Não traz revolução Ok, ok Trazemos quesitos de história Sua rima não é notória Por isso que você pede Independente da sensadez É só história Você ganha da batalha Do exército Não, essa daqui era a sua vez Certo? Por isso que eu bato Independente, pois E mano, agora venho logo Te bater Ser fraco na caralho Mas não bater nesse cara Nunca que vai dar pra você Mano, você estoura nessa trajetória Só que eu faço minha rima Agora na humildade Essa que é a diferença Você perde na sentença Porque você não tem crença Essa história Eu sou já a realidade Então você tem que entender Até porque meu mano Sabe que eu já sou cruel Se bem que história É igual todas as suas decoradas História só tá escrito Que você tá no papel Tá danado Tá danado Mano Ezequiel atacou WG respondeu Mano, na moral É tanta informação Que eu nem sei Quem que rimou mais Quem que rimou menos Na moral Você tá ligando Meu parceiro Tá ligando Meu parceiro Que bagulho É muito louco Porque mano É muito rápido Esse flow é do Vini Viu, eu assumo Muito zica Você é louco Vini monstro Mano É muito rápido Vamos ver a próxima Então Tá ligado Meu parceiro Tá ligado Meu parceiro Que tá ligado Meu parceiro Que tá ligado Meu parceiro Que tá ligado Meu parceiro Vamos 1x0 WG Terminou Começa Vai que vai Morou Satisfação De novo É o funk Caralho Eu queria só dar um salve Pro Olimpo Tá enchendo o saco Salve Olimpo É isso Ei 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 Eu perdi os três Caracoroa até agora Mas Isso não é desculpa Pra eu Causa sua morte Até porque Eu perdi os três Caracoroa Mas já ouvi a história Que três é o número Da sorte Então você tem que entender Até porque Meu humano Agora sua rima É ironia É o número Da sorte Faz sentido Ganha de você Como se fosse uma loteria Loteria é o caralho Volta pra roleta russa Pois cima agora é a sua vez É sete Isso daqui é roleta russa Cê acha que ganha de mim E queita no terceiro dia Terceira vez Certo Por isso eu trago Papo reto independente Pois rimando Você é fraco Se eu falei até de sete Pra você ganhar de mim Levada divina Cê acha que ganha em pecados Falou de roleta russa Só que agora você nunca Que vai ter astúcia Então eu vou matando Esse cara mano Com certeza sabe Cê já se inspira no Moussa Cê falou até de roleta russa Só que agora A rima do você já é sequela Roleta russa Tem Moscou Se a mosca me ameaçar Que catar Eu piso nela Tudo bem Dudu já mandou essa rima Porém nessa batalha A rima que eu faço Por isso que cê É pra culpa caralho E com certeza Do exe que não pega Esse compasso Cê fala de astúcia Sua rima não tem astúcia Eu lembrei até Do Chapolin Só que pra esse cara Ganhar de mim Com certeza na batalha Ele chegou em Chapolin Dudu já mandou essa Não me interessa Eu nem sabia disso Mas você já é pivete Cê pra citar os caras da rua Cito a Winit Na rua não tem Wi-Fi Especialista de internet Aê Então fica bem de boa Até porque meu mano Sabe que agora Cê é uma anta Se bem que eu ia falar Que é banda larga Mas agora sabe Que não tá com sua banda Tudo bem internet Porém cê é fraco E não faz rima de free É que eu vim do GTA Pra matar esse cara Entendeu? Porque eu sou Trevor Fule, pis Aê Pode novamente Pois cê é fraco pra caramba Rimando assim Eu trago o meu controle Pra que cê é fraco Se o quesito é rima Com certeza WG Você não sabe sobre Eu também vim do GTA Cê vai entender Meu mano Que rimando Eu já sou prático O povo vê que eu faço Muito rápido Porque eu sou o Grand Theft Automático Aê Então você já vai entender Até porque mano Sabe de ganhar Cê já esqueça Se bem que você é do GTA Você é bandidão Não Só na sua cabeça Tudo bem Eu serve de alto Tudo bem Seu verso não é tático Porém só decorada Tá na nossa cabeça Plim Chegou o modo automático Não é por isso Que eu mato independente Pois cê chega na batalha E fala de GTA Mas cango Rimando é potássio Mas de você é fácil Entender porque virou o KKK Pesado Eita porra WG Ataco Rezeque respondeu Vamos que vamos De humilde galerinha Caralho mano Eu tenho que fazer Esses MC ficar famosos Enviado Eu tenho que fazer Essa molecada Ficar famosa Veio Aí galera É nosso papel Dar voz Pra vocês Tá ligado mano Qual é o lugar Que vocês moram Viado Um tá Tá na casa do chapéu Outro tá lá Onde o Judas Perdeu a bota Outro tá lá Onde o Judas Limpou a bunda Com a meia Da bota Que ele abandonou Meu Deus do céu É foda Viu mano O Brasil é gigante Tem muita Muita gente boa Muito moleque talentoso WG Próxima fase Ezeque Demorou Tá dispassando Ezeque Você é de São Paulo Oi Você é de São Paulo Que lugar de São Paulo Capital? Mano Interior Tio Não tinha nem batalha Que foi Não damos Acho que ano passado Que cidade? Araçava da Serra Porra irmão Que da hora Moleque Interior Mano Eu vim do lugar Do interior paulista Também velho É muito Muito difícil Você conquistar Espaço Conquistar Notoriedade Você conquistar Um nome Moleque Não é por nada não Você tá irá soiavo Mas você tá rimando Com nível Pra bater de frente Com o MC da capital Tá ligado velho Com satisfação Treina bastante Treina bastante E tipo assim mano Consegue um parente Tá ligado Ah A tia da minha avó A tia da sua avó Tá morta O pior tem feito Tá mesmo Então Sei lá velho Consegue algum amigo Que mora em São Paulo Algum parente Mas Vem pra capital E dá um rolê Tá ligado Nas batalhas daqui Faz um tour Pra você se testar Tá ligado Tô pronto Vamos lá Pega um dinheirinho Guarda um dinheiro Investe mano Logo logo O que vocês puderem Investir na carreira De vocês mano Não é dinheiro Jogado fora Aproveita que vocês São novo ainda Tá ligado Tem muita chance Pra jogar fora Nós que já Tem mais de 30 anos Nós que não pode errar Então Porque nós já errou muito Certo Vocês que são novo Velho Arrisca mano Arrisca pra caralho Porque se eu não arriscasse Eu ia ser um carteiro Pro resto da minha vida Mano Eu ia tá carregando Bolsa pesada até hoje Então Acredita no sonho De vocês mano Vocês são foda Parabéns aí Demorou Satisfação hein rapaziada Ter chegado até aqui É isso Valeu Bora 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 O Jerôme Trouxe a peça Hoje minha bala de furo Tenho ice no pescoço Tenho ice na minha mão Você quer ter um igual Mas caiu do caminhão